Olá, tudo bem? Vocês querem conhecer o Frederico Godofredo? Então, vamos embarcar em mais uma história contada pela Procarina. Vamos lá? Frederico Godofredo, de Liana Leão. Frederico Godofredo gostava das coisas pequenas, brincar com besouros, de catar minhocas, de encontrar pedras de tamanhos variados. Gostava de acompanhar o voo das borboletas, mas não só das borboletas mais bonitas, prestava atenção também nas mariposas e até na poeira que vagava no ar. Imaginava que os grãozinhos de pó eram estrelas caídas do céu. Frederico Godofredo gostava também das coisas descartadas, dos brinquedos jogados fora e até dos quebrados. Com eles, ia montando coisas novas. Uma vez, fez um móbile com pequenas peças de um carrinho velho, equilibrando tudo em fios e barbantes. As coisas usadas, que para as outras crianças não tinham serventia, para ele era uma matéria-prima de invenção. Fazia jangadas com palitos de sorvete e com panos velhos fazia as velas. Depois, enchia uma bacia e soprava forte. Seu sopro virava vento. Se a maioria das crianças pedia papel novo para desenhar, ele preferia, como Darwin, desenhar no verso dos papéis usados. Sentia que assim ajudava a preservar a natureza. Às vezes, gostava de ficar parado, deitado no sofá, olhando as sombras que dançavam no chão e subiam até o teto. Andava pela casa, sentindo-se com as mãos os objetos, a madeira das coisas, o mármore frio, o cetim, o veludo, a lã grossa. Tudo tinha formato, textura e temperatura. Também gostava de investigar as menores frestas por onde o vento assoviava. Quando ia à praia, adorava ver os dedos dos pés desaparecerem na areia. Cavava piscinas, encontrava caranguejos, sentia areia quente e seca e areia fria e molhada. A mesma areia é tão diferente. Sabia perfeitamente que o mundo não acabava na linha do horizonte. Que o mar continuava, que era só ir navegando e a linha sempre ia mais longe, fugindo da gente. Mesmo assim, era divertido acreditar que o horizonte era a borda do mundo. E que ele estava ali, um menino na praia, num ponto absoluto, no centro de tudo. No aniversário e no Natal, ele preferia ganhar livros. Os livros traziam cada um, um mundo vasto que ele podia visitar quando abria as páginas. De brinquedos ele também gostava, mas sentia a enorme responsabilidade do dono. Tinha pena de deixar um boneco solitário jogado num canto. Para ele, os brinquedos eram vivos, precisavam de companhia. Assim, preferia ter poucos para cuidar bem e conversar com todos. Frederico Godofredo era um pouco diferente das outras crianças. É verdade que, assim como algumas outras crianças, tinha medo de escuro, mas também gostava de treinar os olhos para ver com pouca luz. Frederico Godofredo não era o garoto mais popular da escola. Aliás, talvez não fosse nem mesmo popular. Não falava muito, não tinha o tênis à mochila ou o boné da moda, não era convidado para todas as festas. E algumas crianças achavam o seu nome esquisito, mas ele não se importava. Gostava de ler Frederico Godofredo, escrito, e ver como as letras se repetiam e se espelhavam. Para ele, bom mesmo era existir, se sentir no mundo, sendo, apenas sendo, existir com as mãos, com os ouvidos, com o nariz, com a boca e com os olhos. E existir também com o seu pensamento. E a melhor coisa do mundo era olhar para cima, ver infinitas estrelas. Quem sabe terá sorte de enxergar um cometa, uma estrela cadente, caindo, num piscar de olhos do céu. Saber que somos parte de um todo, assim como as estrelas, de alguma forma, também brilhamos aqui embaixo. Isso era suficiente para Frederico Godofredo. Isso era, para ele, a felicidade. Fim.